Frei Francisco Salles de Mies é o atual diretor da OCPM, Obra Católica Portuguesa de Imigrantes, que tem como missão principal dinamizar a pastoral da mobilidade humana junto das dioceses do país, das comunidades estrangeiras presentes em Portugal e junto das comunidades portuguesas dispersas pelo mundo. Procura ainda manter uma relação estreita com entidades governamentais e não governamentais que se ocupam das migrações. Frei Salles concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipa de reportagem. Portanto, tinha a função e ainda tem de garantir a assistência religiosa através do envio de missionários e de apoio de outras dimensões às comunidades de imigrantes. Com, digamos assim, a transformação de Portugal num país de imigrantes para um país que passou a acolher imigrantes também, portanto, a Obra Católica teve que voltar a sua ação também para as comunidades de imigrantes que estão em Portugal, portanto, ter uma atenção aos fluxos migratórios que chegam a Portugal, portanto, promovendo a instituição nas diversas dioceses dos secretariados diocesanos das migrações e também, portanto, tendo a função de coordenação de todo o trabalho da pastoral dos imigrantes que se faz em Portugal. A OCPM é responsável pela formação de agentes pastorais que trabalham diretamente com os imigrantes e participa ainda nos organismos civis e políticos na defesa de seus direitos. Frei Salles fala das dificuldades que este órgão tem tido à frente destes trabalhos. Temos que pensar que estamos a tratar com pessoas concretas e para nós cristãos a pessoa concreta é algo muito especial porque é feito à imagem e ensinança de Deus, criado por Deus, filho de Deus, portanto, um ser único, especial. E todas as pessoas que vivem a situação de imigrante, portanto, vivem imensas dificuldades, tantos problemas de exploração, dificuldade de acolhimento, digamos assim, de rejeição, mas há muitas atitudes de racismo, xenofobia, etc. E muitas vezes, para nós, o grande drama é nós queremos ajudar e vermos que às vezes há organizações, digamos, há uma estrutura na sociedade que não nos permite, digamos, ultrapassar certas situações. Por exemplo, a nível legislativo, as leis ajudam e vão ao encontro das necessidades do imigrante, mas depois, na prática, muitas vezes é impossível seguir o que a lei diz. Porque, por exemplo, nós vivemos neste nosso tempo o grande drama da imigração clandestina, portanto, da imigração chamada imigração ilegal, portanto, porque as pessoas não têm visto para estarem a trabalhar em Portugal ou noutro país qualquer, em que as pessoas vão estarem nesta situação, estão expostas a uma exploração, quer laboral e quer outras vezes, tantas vezes uma exploração psicológica, uma exploração mesmo sexual, no caso das mulheres e não só, e sua imigrante denunciar a situação, digamos assim, lhe dá todos os direitos. Digamos, e, por exemplo, numa questão de exploração económica a nível do trabalho, o patrão é obrigado, leva uma multa e é obrigado a pagar tudo. Só que a questão é assim, o imigrante está ilegal, vai denunciar, recebe o que tem direito, mas depois vai perder o trabalho. E a questão, depois, põe-se assim, o medo de quem está irregular numa situação irregular no país, depois, por muito que seja explorado, sempre ganha o suficiente para ir vivendo e a perda do trabalho é sempre um drama maior. Portanto, são essas situações dramáticas que nós nos confrontamos no dia a dia que, muitas vezes, nós não conseguimos responder e que nos cria uma certa angústia, digamos assim, e até, às vezes, uma certa frustra no nosso trabalho. Às vezes, as pessoas hoje passam tanto tempo, desperdiçam tanto tempo com coisas fúteis e, mesmo dentro das famílias, não têm tempo para se ouvir, nem para dialogar, nem para estar uns com os outros, porque, se calhar, as maiores experiências que nós podemos fazer de vida, de amor, é o tempo que nós tiramos para o outro para acolher o outro, para conhecer o outro, para viver uma relação de amor, porque, assim, este amor cristão com o outro, ou aquele amor que enche o coração e que dá sentido e que dá cor, digamos assim, à própria vida. A mensagem pontifícia para o Dia Mundial do Migrante do Refugiado, do ano de 2008, escrita pelo Papa Bento XVI, encerra-se com um convite às culturas diversas, a terem em comum a pertença única à Igreja de Cristo, para que possam mostrar que o Evangelho é vivo e apropriado para qualquer situação. É mensagem antiga e sempre nova, palavra de esperança e de salvação para os homens de qualquer raça e cultura, de todas as idades e épocas. Legenda por Sônia Ruberti